Alô amigos, caríssimo telespectador da TV SC, TV São Caetano, uma saudação carinhosa aos internautas da Web TV São Caetano. Você já sabe, porque você viu aqui o doutor Eder Xavier, que o X da Questão está trazendo mais uma edição com dois assuntos que interessam diretamente a você. Pois bem, o doutor Eder Xavier, que os senhores conhecem como advogado da região do ABC em São Paulo e vereador da Câmara Municipal de São Caetano, jornalista, fundador da Trombeta e escritor com livros publicados. Pois bem, o doutor Eder Xavier tem uma experiência de vida. Tem uma formação jurídica que lhe permite analisar os fatos, transmitir as suas análises, o que pode ajudar muito as pessoas. O Brasil nunca esteve precisando tanto de que o povo brasileiro entendesse o que está acontecendo aí, para depois mudar, porque não tem jeito de mudar se a gente não souber o que está acontecendo. Por isso, nós convidamos o doutor Eder Xavier para inaugurar o primeiro assunto de hoje, que é um assunto de repercussão internacional, que é o problema lá do distrito da cidade turística de Mariana e Minas Gerais. Por quê? Por duas razões. Nos meios intelectuais, Mariana é conhecida no mundo inteiro. Por quê? Porque é a cidade mais antiga de Minas Gerais. E, para os senhores terem uma ideia, o estado de Minas Gerais tem 925 municípios. É o maior estado do país e o maior número de municípios do Brasil. Esses municípios estão em Minas Gerais. E esta cidade, cujo distrito foi afetado, é a mais antiga cidade do estado. Uma cidade histórica, com arquitetura colonial, etc. Segunda razão. Por que isso aqui é assunto do mundo inteiro? Porque a gente ouve, periodicamente, falar que rompeu uma barragem da hidrelétrica tal. Bom, rompeu uma barragem na represa Y. Na Segunda Guerra Mundial, as forças do eixo e os aliados cansaram de bombardear barragens para destruir a capacidade energética das nações. Pois bem, o que aconteceu em Mariana? Mariana, não foi água. A barragem rompeu pela pressão da lama. Segundo, uma lama que não é uma lama comum. É uma lama muito pesada, que é o rejeito do processo de mineração. É claro que a gente não sabe, porque só agora que a gente está tomando conhecimento, essa coisa toda. A empresa lá é uma empresa grande. Sabe quantos funcionários tem lá na empresa? Cinco mil. Quer dizer, uma empresa que está a 15 quilômetros de Mariana, que tem cinco mil funcionários trabalhando diariamente, é uma empresa importante. É a décima maior exportadora de minério do país. Mas, doutor Éder, cada vez que acontece uma tragédia deste porte, a gente fica questionando sobre a legislação, sobre o que poderia ou não poderia acontecer. Bom, Ney, que pena que nós temos que comentar sobre uma tragédia tão violenta como essa. Ney, o homem não consegue controlar toda a natureza. E tem os tsunamis que matam 300 mil pessoas, mais ainda. Agora, o tsunami não é algo que acontece que está nas mãos do homem para deter o tal do tsunami. Só as placas tectônicas, só a temperatura, então uma série de coisas que não está ainda no controle do homem, não tem controle. Mas, barragem de mineradora, é feito um projeto para edificar a barragem. Então, quantas toneladas de ferro, de cimento, de armação. E tudo isso passa por técnicos, pelo conhecimento humano. Está, então, na mão dos homens, da tecnologia desenvolvida para poder proteger o cidadão, proteger as cidades. Absurdo, 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 o que aconteceu. Agora, tem um outro detalhe. Nós, em matéria de meio ambiente, matéria de meio ambiente, no sentido jurídico da palavra, das leis, nós nos adiantamos bem no espírito da lei, na lei, na letra da lei, no espírito. São leis bastante modernas no meio ambiente que estão hoje à disposição do Estado exigir do particular. exigir daqueles que estão construindo, daqueles que fazem acontecer as construções, no caso, a barragem. Então, uma lei ambiental de nível, como temos no Brasil, precisa ser observada. Quem é o primeiro observador das leis de meio ambiente, como das outras? Aquele que é titular da ação que interessa ao povo, o Ministério Público. Então, Ney, o que nós temos é que algo, espero que venha a lume, que a gente descubra, para, infelizmente, com esse desastre, com o sofrimento e morte, possamos nunca mais acontecer de repetir isto. Então, o Ministério Público precisa saber, ter informações, atuar, olhar, verificar, não depois, só depois, também depois, mas não somente depois que acontece uma tragédia como essa em Mariana. Então, na feitura, na feitura da barragem, com tecnologia, como dissemos, com conhecimento, porque está na mão da capacidade tecnológica do homem, dos conhecimentos do homem, de edificação de barragem, o Ministério Público também deveria ter atuado. Porque o que nós temos de informação hoje é que, realmente, há dois anos, não sei, um certo período, o Ministério Público fez lá algumas exigências ou não concordou com algumas coisas. Mas o fato de não estar concordando com alguma coisa é o suficiente? Ou deveria, então, o Ministério Público ter acompanhado todos os detalhes, paralisado as obras, porque tem poder para isso, e buscar a pressão judicial e dizer, isso aqui não está de acordo com aquilo que manda o meio ambiente, as regras do meio ambiente, a lei do meio ambiente, e a tecnologia que não está sendo materializada e praticada. Existe, então, um risco. Então, eu vejo que, infelizmente, me parece, vamos ver mais informações, ainda é pouco tempo, mas também da empresa, do ganho, do lucro, do capital, dos interesses, também o Ministério Público devia ter atuado, talvez, com maior diligência. Vamos esperar para verificar isso. Mas é uma pena e é uma tragédia, é uma situação muito ruim que aconteceu na cidade de Mariana. Você diz a cidade, como o Ney disse, a cidade mais antiga e tal, de Minas Gerais. Mas também um polo de turismo bastante importante. Nós vimos aí imagens das igrejas, da história, toda de uma região. E tudo isso embaixo não dá água. A água, quando tem as enchentes, depois vai embora, limpa, sofre, tem sofrimento também. Mas eu vejo que para reconstruir com tanta lama, vejo com muita dificuldade, fazer uma reconstrução como aquela que acontece quando tem enchente de água. Muito bem. Nós temos hoje no Brasil 14.966 barragens. Pequenas, médias e grandes. Dizem, doutor Edson, que 21 oferecem risco. 21 dessas 14 mil barragens. Mas eu queria chamar a atenção do senhor pelo seguinte. Está caminhando ainda agora, a lama está caminhando para Espírito Santo. Tem 50 caminhões pipa numa cidade do norte do Espírito Santo para colocar água lá para as pessoas do Espírito Santo, porque não se sabe até que hora que o rio vai limpar ou não. E dizem que a lama, doutor Edson, caminhou por 500 quilômetros. Eu entendo o seguinte, que isso só pode ser possível se for no leito do rio, né? Senão não vai caminhar a distância dessa, né? São tantas informações, tantos comentários. E eu espero também que a mídia tenha bom senso e não fazer confusão e passar informações de todo tipo para que nós não venhamos todos, aqueles que estão na área pública, que têm seu mandato. Não venhamos todos a estar também fora de sintonia com a realidade e deixar de aprender com um desastre desse e agora tomar atitudes mais, pelo menos com essas 21. Então, esse que é o problema que eu estava dizendo no primeiro instante. Você vê, então, 21 tem risco. Mas se tem risco, não é melhor paralisar imediatamente as obras? Tem risco. Então, consertar isso? Ou consertar, paralisa, conserta e agora risco zero, né? Porque senão fica assim. Porque tem aquela história, não é que é melhor a gente prevenir do que ter que remediar, né? Agora, o que aconteceu, se não tomar conta dessas 21, nós vamos o quê? Nós vamos ter que encontrar remédio para aquilo que nós não prevenimos. Então, é um absurdo, absurdo, absurdo. Agora, o que é pior disso tudo? Agora, vamos aplicar multas. Vamos aplicar multa. O que tipo de multa, de qual valor a multa para a empresa que vai trazer a vida dessas pessoas que morreram naquele local e tal. E agora tem um outro detalhe que era importante a gente salientar, né? Eu consegui ler, antes de vir para cá, que uma das barragens, talvez a maior, estavam fazendo um alteamento, estavam ampliando a tal da barragem. Ampliando, será, e aí você vê quantas dúvidas nós temos para poder comentar. Será que quando foram fazer esse alteamento, mexeram na estrutura, né? E aí, é isso que eu te falo. Bom, vou fazer um alteamento. Então, eu tenho que ter os estudos, que são os estudos de EIA, né? Estudo de Impacto Ambiental. E o RIMA, que é o Relatório de Impacto de Meio Ambiente. É necessário, a lei diz que é necessário ter esses dois instrumentos. Esses dois instrumentos são apresentados para o município, para o Estado. Estado-município, Estado, quando é Estado brasileiro, Estado... Quando é uma atividade que envolve o Estado, então é o Estado. Quando é o município, o município. Quando é a nação, então o Poder Federal tem que juntar documentos, né? Levar a Prefeitura, no caso de Mariana. Estou fazendo o alteamento. Agora, você vê. Depois da tragédia, a Samarco suspendeu as suas atividades de mineração na região. E o governo de Minas embargou o licenciamento de funcionamento da empresa. Mas depois das mortes. Depois do leite derramado. Depois do leite derramado. E agora tem, você fala com propriedade. Para se projetar a lama. Que quantidade de lama é essa que percorre 500 quilômetros? Que quantidade de lama é essa? Isso é para o leite do rio, não é possível. E agora outros Estados, Espírito Santo, agora que vai ter problema para abastecimento de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez milhões de pessoas. Absurdo. Se nós permitirmos uma situação dessa, continuar na história do meio ambiente no país, nós estamos numa situação muito, muito precária mesmo. Assim não é possível continuar, Ney. Doutor Helder, o senhor, na última semana, na tribuna da Câmara Municipal de São Caetano, o senhor sugeriu o estudo de alteamento na construção do shopping de São Caetano. É, olha, nós tivemos a notícia, então nós presidimos há quase dez anos, uma associação chamada Associação Emílio e Alfredo Mangannotti, ASEAN. É uma associação sem fins lucrativos, e uma associação que busca, tem como escopo e fundamento, buscar informações do poder público e disponibilizar essas informações para a população. Por exemplo, vai ser inaugurado um hospital. Aqueles que vão inaugurar um hospital público, eles vão alardeando que o hospital é isto, que é maravilhoso, que é natural isto acontecer. Mas nós da ASEAN temos, então, nessa associação, nós vamos até o hospital, vamos verificar como é o hospital, uma escola, um hospital, qualquer bem público. E vamos dizer, olha, não é bem assim como os políticos estão falando. As características são assim, assim e tal, para você saber quando procurar o hospital, ou a escola, ou o parque e tal. Então, é uma associação para buscar informações do poder público e disponibilizar para a sociedade civil. No ano de 2008, nós tivemos as informações de que estava sendo edificado um projeto de um bilhão ou mais de reais na cidade de São Caetano, que era o Parque Shopping São Caetano. A empresa Multiplan estava... Então, nós fomos pedir para as empresas, enquanto associação que busca os interesses da sociedade civil, nós fomos pedir os estudos de impacto no meio ambiente. E o relatório de impacto no meio ambiente. O relatório RIMBAN, chamado RIMBAN e UEIA. As empresas nos forneceram cópias e nós percebemos que não havia todo detalhamento, como a lei exige que haja detalhamento para uma intervenção numa área de risco, que era uma área que ali, perto do Rio dos Meninos, de fronte ao Rio dos Meninos, que é uma área que se alagadiça, que sempre teve um enchente em São Caetano. Então, nós pedimos e fizemos ofício com a associação para que as empresas providenciassem um estudo de impacto no meio ambiente e um relatório de impacto no meio ambiente completo, como a lei exige. A empresa não forneceu, nós fomos, então, promovemos uma ação civil pública. Uma ação que nós promovemos, representamos. E esta ação, também com o Ministério Público, ela paralisou um ano o shopping São Caetano. Porque também havia a mesma coisa que se diz que há lá na cidade de Mariana, um alteamento de 300 mil metros quadrados numa área alagadiça com um alteamento de 3 metros e terra vindo do metrô. Então, com tudo isso, nós fizemos esta ação, promovemos esta ação e ficou paralisado o shopping, como disse, um ano, até que houve um acordo dos empresários que vieram aqui promover o shopping São Caetano de entregar para o povo de São Caetano, para minimizar as enchentes, 3.300 metros cúbicos, não é quadrado, é metros cúbicos, de piscinão para o povo de São Caetano do Sul, a fim de evitar as enchentes. Isso minimizou muito a enchente. Então, é algo que nós temos orgulho de ter, não tínhamos mandato, não éramos vereadores, 2008, 2009, e nós conseguimos isto para São Caetano do Sul. Mas a história de Mariana nos lembra bem isso. Para fazer um alteamento, iam fazer de qualquer jeito e poderia dar todo tipo. Porque você vê, se não houvesse esse piscinão, a água que era represada lá no espaço, onde está situado, perto do Jardim de São Caetano, o parque-shop, 300 mil metros quadrados, agora alteado para onde iria a água? Para o centro de São Caetano, não é? E aí não daria, aquilo dava enchente de um metro, dois, ia dar cinco metros de altura. Então, nós da ASEAN, ASEAN, a ASEAN, São Caetanense e Emiliano Fredo Mangalote, fizemos esse trabalho. E agora, com o caso de Mariana, nós lembramos muito de que a diligência do nosso grupo, o fato de buscarmos a pressão jurisdicional na área do meio ambiente, garantiu que o investimento de quase 13, ou 14, 15 milhões, fosse feito pela iniciativa, pela iniciativa pública, pelo direito público, pelos empresários, fizessem este investimento de quase 15 milhões de reais, a fim de promover e materializar 3.300 metros cúbicos de piscinal para minimizar o problema de enchente de São Caetano do Sul. Então, quando nós buscamos a pressão jurisdicional, as leis de meio ambiente são bastante modernas e elas nos ajudam a minimizar ou, então, solucionar o problema de risco. Então, eu pego como paralelo o que aconteceu em São Caetano, no alteamento de 300 metros quadrados, na área do parque-shop, e falo, será que foram dirigentes o Ministério Público, a sociedade civil, em relação a tudo o que aconteceu, antes que acontecesse, principalmente se foi fazer alteamento, é isso um pensamento que nós temos desenvolvido aqui em São Caetano. Essa região aí é aquele empreendimento imobiliário residencial, comercial e de shopping da cerâmica. Da cerâmica, espaço cerâmica. Aquilo ali sempre inundou de um lado e de outro. Isso, sempre teve inundação lá. Agora, como eles estavam alteando, como eu disse, 300 mil metros quadrados, 3 metros de altura, você imagina quantos metros cúbicos de terra vieram do metrô. Então, vai altear, a água não vai expandir para lá, podia vir para o centro de São Caetano. Então, nós tivemos a oportunidade de nos envolvermos, paralisar a obra. Uma boa sacada, essa da piscina. É, fazer então um piscinão. Mas quem pagou não foi o povo de São Caetano. Se o empresário quer assumir o risco de fazer um empreendimento desta monta em área de risco, área alagadiça, de enchentes, enchentes de muitos anos, centenas de anos, se ele quer fazer, ele que se responsabilize, porque senão amanhã vem culpar o município, o estado ainda. Olha, você não me deu condições de fazer o trabalho. Então, nós paralisamos o shopping, eles se obrigaram a fazer a multiplan, os empreendedores, o sobroco, tudo, e cumpriram, estão cumprindo esta feitura de 3.300 metros. Não é quadrado, é 3.300 metros cúbicos. Você imagine, para fazer 3.300 metros cúbicos, o que é necessário de piscinal, de concreto, de armação, etc. Então, foi, como você diz, uma boa sacada, exigir que se fizesse um piscinão para evitar. Então, minimizou muito o problema do enchente em São Caetano do Sul, também esse trabalho. Quer dizer que já está funcionando esse piscinão e essas providências. Isso, as providências, grande parte das providências já foram tomadas. E o piscinão está atendendo no momento que eles fizeram, está atendendo. Mas ainda tem uma parte ainda para terminar. Então, nós estamos acompanhando, junto com o Ministério Público, todo o trabalho desses 3.300 metros cúbicos de piscinal em São Caetano do Sul. Agora, doutor Éder, o governo de Minas, o pessoal joga para a plateia, né? Ninguém sabe o que aconteceu. Vamos descobrir. Precisamos descobrir o que aconteceu no distrito de Mariana para o rompimento da barragem. Se a gente não descobrir o que aconteceu, a gente não pode prever que isso não aconteça mais. E pode até fazer alguma punição de multa, sei lá, mas tem que descobrir por quê. Por que que essa lama forçou uma barragem e provocou, a tragédia que está provocando, por quê? Houve um tremor de terra? O senhor falou placas tectônicas, dinamite, porque na mineração eles usam muito dinamite. Ela fica explodindo lá para uma hora aquilo que talvez mexa mais do que o necessário. Agora, é preciso descobrir o porquê. Doutor Éder. Então, é isso que eu vejo que é muito complicado tudo. Eu acho que o fundamento do nosso programa hoje, Ney, é deixar claro que o povo, a população, nós todos, aqueles que têm preocupação com o próximo, com o futuro, deixa claro que a sociedade civil brasileira, todos os segmentos, diante de uma tragédia desse nível, é como você disse na abertura do programa, é algo que repercute no mundo. Então, é deixar claro o que aconteceu. Porque se nós, a existência humana, ela é realmente cheia de surpresas. nós temos as doenças, nós temos as vicissitudes todas, os desencantos, as traições, as mágoas. Agora, quando nós sabemos o porquê, o porquê o câncer mata, o porquê a tuberculose matou, o porquê daquela febre que matou, não sei o quanto. Então, nós sabendo, exatamente, vamos, o homem com a sua mente, com a sua capacidade, com a tecnologia, encontra a solução para as coisas não se repetirem. agora, o que eu estou vendo é tantas informações desencontradas, nós precisamos exigir o povo, as autoridades desse país, precisa exigir o conhecimento exato do que foi que aconteceu. Porque, em lei, em matéria de lei, na área de meio ambiente, nós estamos bem servidos. Se não é colocado em prática, se o Ministério Público não olha, alguma coisa aconteceu, e os empresários também não cumprem a lei, é isso que nós vamos saber, o que aconteceu tecnicamente, agora, as informações estão muito desencontradas. Talvez o povo tenha pago, uma situação, o povo, as pessoas ali, aquela cidade, o Brasil, agora a água contaminada, os estados, o povo talvez tenha pago, pela falta de fiscalização. Quantas pessoas perderam a vida, e quantas ainda vão ter todo tipo de sequelas e de problemas, principalmente, se houver essa história de também contaminar os rios, que servem outros estados. é uma coisa lastimável. Então, em síntese, eu acho que a mensagem maior do programa hoje, Ney, sei que a sua experiência é isso, estejamos todos atentos, o povo brasileiro, todas as autoridades, todos os segmentos importantes, o governo de Minas, o prefeito desse município, a mineradora nesse município é o que sustenta o município, acabou o município. Eu ouvi a fala do prefeito do município, e falei, olha, nós aqui vivemos da mineradora, então precisamos realmente saber o que aconteceu para nunca mais acontecer isto e os detalhes técnicos do que aconteceu, a verdade do que aconteceu, venhamos a elidir daqui para frente. não, e aqui também, só encerrando rapidinho, aqui também ficou claro que você pode participar através de uma associação, amigos de bairros, uma associação, uma ONG, você pode paralisar uma obra como aconteceu aqui em São Caetano. O vereador Éder Xavier, na época, não era vereador, ele estava atuando como jornalista e como advogado, e junto com outras pessoas, eles conseguiram segurar durante um ano a realização de uma grande obra que se continuasse como estava previsto, poderia causar grandes danos ao povo de São Caetano. Mas eu tenho uma surpresa para o segundo bloco. O vereador Éder Xavier protocolou na Câmara Municipal o ofício ao prefeito de São Caetano solicitando uma providência que você vai apoiar e aplaudir. Já, já! As formas de comunicação mudaram, porém, a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. de uma появidade azio pescadores não tem eggs ga Iowa Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Alô, amigos! Alô, amigas! Eu, Wilson Caboclo, no nosso recanto sertanejo, o mundo é a atração. A gente troca um dedo de prosa e curte os grandes talentos da música. Tchê, 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 tchê! Tira o pé do chão! Tchê, tchê, tchê! Tchê, 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 tchê que a gente vê no Brasil, e não é só em São Paulo, não, é em cidades do interior. Você vai lá até, é carro abandonado. Então, a polícia apreende um carro, por várias razões. E aí coloca o carro aqui na capital, no interior também, no pátio da delegacia. Vai enchendo o pátio da delegacia, vai nascendo o capim. Ninguém cuida do capim e ninguém cuida dos carros. Aí alguém fala, mas o que é isso? Precisa limpar isso aí? Isso aí está parecendo um cemitério de automóveis. Sabe o que acontece? A gente precisa de autorização do juiz para poder vender ou dar um destino. Isso podia ir para o ferro velho, podia vender para alguém, sei lá. Mas isso não tem sentido você apreender um carro e colocar num matinho, e colocar numa delegacia sem utilização, sem nada. Isso fica enferrujando. Então, o que aconteceu? O vereador Eder Xavier se insurgiu com esta situação aqui em São Caetano, em locais específicos. E é o que o X da questão vai tratar agora. Um programa dirigido por Gustavo Baena e produzido por Luz. Camila Luz e pelo Gustavo Baena. Chefe, esse negócio já está funcionando, já... Porque aqui em São Caetano tem uma coisa diferente dos outros municípios. Nos outros municípios, o cemitério de automóveis fica nos pátios das delegacias e fica na periferia da cidade. Em Campinas fica na saída ou na entrada. Aqui em São Caetano não tem zona rural. Aqui em São Caetano não tem periferia. Então tem que ficar na rua, tem que ficar na avenida. Absurdo, absurdo, absurdo. Bom, vamos lembrar um pouquinho o que é São... Vamos comentar um pouquinho o que é São Caetano do Sul, Ney. O quarto menor município em extensão territorial do Brasil. O Brasil parece que tem 5.500 e poucos municípios. Nós somos o quarto menor em extensão territorial São Caetano do Sul. No estado de São Paulo, entre os 645 municípios, nós somos o penúltimo menor em extensão territorial. menor em extensão territorial do que São Caetano do Sul, só a água de São Pedro, que me parece que tem 3 quilômetros. Então, nós somos uma cidadezinha de espaço territorial pequena. Éramos até pouco tempo, 67 anos, uma vila de Santo André. Veio a emancipação. Nós temos todas as ruas asfaltadas. Nós temos 100% de iluminação na cidade. São Caetano do Sul tem 100% do esgoto tratado. Água encanada em todas as casas. Nós temos muitas escolas. Temos muitos leitos hospitalares. Quer dizer, é uma cidade que tem uma infraestrutura pronta. Os próprios públicos necessários para 160 mil, 156 mil habitantes, estão todos prontos. Então, quando nós conquistamos a nossa autonomia em São Caetano, eu nasci aqui, 62 anos em São Caetano. Nasci aqui na rua Taipas, no número 611, na vila Barcelona, querida Barcelona, bairro Barcelona. Então, eu posso dizer que, com muito orgulho, nós empunhávamos o título, o cidadão de São Caetano, que morava no príncipe dos municípios. Porque nós tínhamos uma situação bastante interessante em relação aos próprios, aquilo que o poder público oferecia para o cidadão sul-sã caetanense. Então, com o passar do tempo, nós tivemos deterioração, foi, houve, deteriorou uma série de coisas em São Caetano. Ou deterioraram. O que foi? Esta preocupação em manter acesa a chama do príncipe dos municípios, porque a cidade de primeiro mundo, a cidade mais rica, misturou com o IDH, ficou aí uma confusão, ela não foi bem cuidada. Agora, imagina uma cidade de primeiro mundo, o príncipe dos municípios, uma cidade pequena, toda a infraestrutura pronta, os próprios públicos prontos, com carro abandonado, com veículos. Mas que tipo de veículo? É aquele, um lixão, uma coisa totalmente estragada, uma coisa enferrujada. E ambiente para quê esses veículos? Caminhões, caminhões parados ali, ninguém vai buscar. Os pneus estão todos deteriorados, nem tem mais o pneu. Aquilo tudo enferrujado, os vidros quebrados. Em alguns deles atearam até fogo. E aquilo parado nas ruas de São Caetano. E não é um, dois, dez, vinte, cinquenta, cem. É muito automóvel, numa cidade tão pequena, o meu veículo, numa cidade tão pequena, com este problema grave. Já no ano de 2014, aí agora na condição já de vereador, exercendo o mandato, nós fizemos uma indicação ao senhor prefeito, para que encontrasse um lugar, ou fizesse uma proposta, porque como somos um município pequeno, é como você disse, onde vamos colocar esses carros, se nós não temos espaço público em São Caetano disponibilizado. Então, que se criasse uma lei, que nós fizéssemos, foi lá e olha, agora também eu fiz a indicação agora, mas também nós fizemos um projeto de lei, anteriormente, para ir para o prefeito. Então, o que acontece? Como nós não temos espaço, que se fizesse uma lei, que nós criássemos uma situação, para nos municípios vizinhos, outros espaços, espaços que nós contratássemos, colocar esses automóveis, esses veículos que estão enferrujados, parados há muito tempo, há mais de ano, nas vias públicas de São Caetano do Sul. Um local ótimo para dengue se desenvolver, para quem os meninos que entram lá pegar o tal do tétano, marginais que se escondem lá para usar drogas, e assim por diante. Então, eu fiz esse projeto para que nós pudéssemos encontrar o poder público, o prefeito, encontrar uma solução para colocar esses veículos em outros espaços, ainda que não fosse no município, ainda que fosse particular e tivéssemos que pagar. Porque isso depõe totalmente contra a ideia de cidade organizada, cidade de primeiro mundo e a cidade do maior IDH do país. Esta coisa não vinha funcionando, não teve sequência a nossa indicação ao senhor prefeito, por vários motivos, pelas dificuldades e tal, que foram explicitadas. Agora, chegou o momento em que a população começou mesmo a ser... Na nossa via principal, a Vila Goiás é a via principal da cidade. Justamente em frente à delegacia, dezenas e dezenas de veículos totalmente deteriorados. Isso depõe muitos, é muito ruim. Então, nós fizemos mais novamente uma indicação, falamos bem firme com o prefeito e o prefeito determinou a remoção de todos esses veículos. Então, esse trabalho está sendo feito, muito bem feito e tirando esses... Espero que em pouco tempo nós tenhamos as ruas todas desimpedidas e obstruídas desses veículos que estão há muito tempo, lamentavelmente, prejudicando o acesso, o trânsito e, como dissemos, a saúde, colocando em risco do povo sul-sã-caetanense. Então, esse trabalho foi um trabalho interessante que nós fizemos. Ele parece tão simples, mas isso perturbava muito, viu, Ney? Perturbava muito a população sã-caetanense. Tantos automóveis... A cidade estava se tornando um cemitério de automóveis ou de veículos abandonados. Aí acontece uma coisa interessante. A destinação... Porque veja o senhor o seguinte. Periodicamente, a televisão, o doutor Eder, mostra reportagens de pessoas que fazem coleta de lixo seletivo. Um que só quer saber de garrafa pet. Aí você para. Outro que quer saber de embalagens de alumínio. Você para lá para cá. Outro que quer saber de latinha, que é o preferido. Você para lá para cá. Aí eu pergunto o seguinte. Esses automóveis abandonados, esses caminhões abandonados, será que não serve para nada? Será que não dá para ser aproveitado numa siderúrgica? Por que tem que jogar fora isso? O aspecto da reciclagem em outros países está muito adiantado. Até nós costumamos ver filmes de um automóvel, de um veículo, até bem, muito grande. Ele vai para uns trituradores e tritura aquilo. Tudo vai... o material triturado vai para... De automóvel. De automóvel. Destrói tudo. Aquelas máquinas trituradoras. Passa ali, o carro entra ali, o veículo entra e sai lá do outro lado, tudo em pedacinho. Agora, eu não sei se isto acontece aqui no Brasil. Agora, você tocou num ponto, precisaria ter também, ser reaproveitado o problema da reciclagem no Brasil. Agora, você toca num ponto interessante. Será que a nossa legislação está sintonizada com essa realidade, essa demanda, essa situação tormentosa de entender que você não quer mais o veículo, ou tem multa, ou foi apreendido, ou o que for, ele fica abandonado nas vias públicas? Então, será que nós temos legislação? É como você disse no começo. O delegado apreende, cumpre a lei e tal, e depois não tem onde colocar, fica lá se deteriorando. O proprietário não vem buscar porque as multas é mais do que o valor do veículo. Mas também para movimentar tem que pedir para o juiz, o poder judiciário demora um pouquinho. Então, eu vejo que precisaria haver uma legislação. Então, olha, o automóvel foi apreendido. Não retirou em tantos dias, 60 dias, uma situação. Passou mais, quer dizer, passou seis meses. Olha, o cidadão tem que ter mais interesse naquilo. Então, precisaríamos ver se nós não temos uma legislação e isso impede muito também que os delegados, que os agentes públicos venham a tomar decisão. Não pode remover o automóvel, não pode por aqui. Imagina, ele larga um automóvel lá, apreendido um automóvel, em algum lugar. A prefeitura vai lá, retira o automóvel, coloca num lugar, ali naquele lugar chove, não sei o quê, vem lá o proprietário, olha aqui, você era meu bem, você não tomou conta, colocou onde não devia, você tem que me pagar agora uma indenização. Então, é um caso delicado. Portanto, uma legislação específica seria necessária. E o detentor, o proprietário de dois ou três carros de luxo, apreendidos pela Polícia Federal, deveriam voltar para o proprietário para que ele cuidasse. Porque se o poder público fosse cuidar, o despejo seria muito grande, está vendo? É, então é a proteção do bem de terceiro. Ainda que esse bem, mais cedo ou mais tarde, venha a ser do Estado, porque foi conquistado com o dinheiro do próprio Estado. É o caso do Collor, né? É o caso daqueles automóveis de grande valor importado, que foram retirados da casa da Dinda. Então, o Collor depois entrou com um pedido, falou assim, olha, precisa tomar conta disso, da manutenção desses automóveis. E aí, o Poder Judiciário liberou a volta dos automóveis para a casa da Dinda, a fim de que o Collor, o proprietário, fizesse a manutenção daqueles automóveis. Porque é verdade mesmo, é um prejuízo que seria enorme se eles ficassem estacionados em qualquer lugar também. Doutor, a gente sabe, por exemplo, para onde estão sendo levados os veículos aqui de São Caetano? Os de São Caetano, parece que é para aquela, o que se chama Avenida da Paz, lá perto do cemitério, estão colocando lá. Mas também é um local que não é tão apropriado, tão apropriado para deixarmos todos os automóveis lá. Por isso, que tem que haver, o prefeito da nossa cidade, quem estiver no executivo, precisa ter uma preocupação com isso, necessariamente. Eu vou encampar sempre essa luta, a fim de que venhamos a ter uma legislação. Então, se for o caso, vamos contratar. Nós temos que pagar um aluguel de tanta coisa na cidade? Será que isso depõe muito contra o município ser um cemitério de veículos abandonados? Então, vai precisar mesmo uma legislação no município, contrato com espaços privados, alguma coisa tem que ser feita. E aí, vou chamar os técnicos, aqueles que conhecem esta matéria, para nós identificarmos uma legislação compatível com a cidade, uma legislação compatível com a nossa arrecadação, e especialmente compatível com a imagem que nós temos de São Caetano, uma cidade primeiro mundo, maior IDH do Brasil, sendo vítima dessa situação de cemitério de automóvel. O absurdo, isso não pode continuar. De uma vez por todas, temos que encontrar uma solução não paliativa. Então, o local que está sendo colocado, para mim, também não é o melhor local mais adequado. Mas, bom, pelo menos alguma coisa foi feita, e nós agradecemos ao secretário, à administração pública, que está fazendo isso. Mas que precisamos de uma legislação, precisamos. Esse local presente, ou outro local futuro, isso aí é de operação exclusiva do prefeito. Do prefeito. Ele que escolhe. É o executivo que deve fazer esse projeto de lei, de competência do executivo, porque tem custo financeiro. É o executivo, o chefe do executivo, o prefeito, que tem que encaminhar para a Câmara, para a Câmara aprovar e liberar os recursos, para que nós possamos realmente tirar os carros da rua, os veículos da rua, e colocar de tal maneira que não imprisa a legislação, a legislação de direito dos bens, que é dessa ou daquela pessoa. Então, temos que criar essa situação aí. Agora, quem é que pode ajudar nisso? O cidadão já dá a sua parcela, ele paga o seu imposto, etc., e ele não quer o carro estacionado na frente da casa dele, para colocar lá marginais, etc., e tal. O filho entra lá naquele carro, pega lá um teto, etc. Bom, então, o cidadão faz a parte dele. Agora, cabe a nós, em face desta real situação, que somos os vereadores, que é o prefeito, então, encontrarmos uma solução. E aí, precisaria pegar técnicos urbanistas, técnicos também de automóveis aqui de São Caetano, dos veículos, a secretaria que é pertinente, que está ligado a isso. Nós precisaríamos juntar esse pessoal, haver uma ampla discussão, e fazer um projeto de lei para, definitivamente, retirar todos esses, fazer um projeto de lei, aprovar a lei e materializar o ideário da lei para tirar todos os veículos. São muitos, viu, Eduardo? Aqui são muitos, né? São muitos, muitas ruas com veículos abandonados. E aí, o telespectador e o internauta podem pensar o seguinte, mas o dono do carro, por que ele não vai lá e tenta tirar o carro? Põe o seguinte, geralmente o carro já é usado, teve algum probleminha mecânico, e hoje existem duas facilidades. Hoje não, porque agora as coisas mudaram, mas tem duas facilidades. Primeiro, qualquer pessoa pode fazer um financiamento bancário e comprar um carro. Novo. Novo, popular. Segundo, o sujeito pode roubar o carro. Não é difícil o sujeito roubar um carro que esteja funcionando convenientemente. Então, por que ele vai esquentar a cabeça e gastar dinheiro com a coisa que já está lá? Essa providência do senhor é sua? É do vereador Ederson Xavier? Ou o projeto dessa natureza demanda o apoio de outros vereadores? Não, veja bem. Você faz o projeto, passa pela Câmara, mas neste caso, eu posso fazer indicação ao prefeito. O projeto tem que vir do prefeito para ser aprovado, porque todo projeto que tem custo, Ele é que tem que mandar. Quem manda é o chefe do executivo, no caso aqui, o prefeito. Agora, você falou assim, uma coisa interessante, se me permita voltar aqui num detalhe, o veículo então foi abandonado, por algum motivo. Já tinha problema mecânico, como você disse. Agora, a fábrica de multas que nós temos também é um outro problema grave. Então, um automóvel ali, o valor dele, quando foi apreendido, era R$ 5 mil. É. R$ 10 mil. Deve R$ 20. Mas deve R$ 20 de multa. Para retirar aquele carro de lá, tem que pagar a multa, os R$ 20 mil, tem que pagar o guincho que foi levar, tem que pagar o aluguel lá, as taxas, porque ele ficou tanto tempo parado aqui ou ali. Então, esse veículo que tem um valor de R$ 5 mil, para poder retirar ele lá, tem R$ 30 mil. O proprietário não vai buscar. Ele larga lá mesmo e não quer mais saber dessa história. Então, ah, mas ele ficou com o nome sujo, não sei o quê, não vai poder mais... Ele compra então o carro, no nome da cunhada, da tia, da avó. Então, ele não tem nenhuma preocupação. Mas o dano que ele causa e a perspectiva de que problemas que podem criar para a população é enorme. É aquilo que nós já dissemos. Um veículo desse, todo enferrujado, está um tétano para uma criança que vai lá brincar. A droga, o que pode ser usado lá, a pessoa se esconde lá para... O marginal em volta desse carro se esconde para poder assaltar. Não pode ter veículo estacionado há de eterno numa cidade. Isso tem que... Então, é muito importante que haja em São Caetano do Sul um ato do Executivo no sentido de mandar uma lei, né? Como eu disse, que haja recurso para áreas, ainda que cheira fora de São Caetano, ou áreas particulares que nós vamos alugar para colocar esses automóveis lá. O absurdo, absurdo, absurdo. Isso não pode continuar em São Caetano. Definitivamente tem que acabar com isso. Vamos lutar muito por isso. Não, e agora a gente tem também no rastro da saúde o seguinte. A doutora Eder, as campanhas do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde dos Estados têm insistido para que as pessoas, principalmente a dona de casa, tome cuidado com os vasos que ela tem no quintal da sua casa. Ou seja, não deixar a água ficar paradinha ali no vaso. Por quê? Porque o mosquito da dengue adora esse tipo de água, principalmente numa época quente. É um terror. Você imagina o perigo que é o automóvel estacionado de frente à sua casa. Chove, para de chover, ripossa, vem, vai, vem. As armas do dengue ficam tudo ali. É ali. É. Agora, nós estamos nos aproximando agora desse período que você disse. chove, calor, etc. E a dengue, hein? Então, o poder público luta tanto para que o cidadão venha a se preocupar com a dengue e não deixe, então, os vasos, pneus, tudo essa história que pode ter as armas da dengue lá. Mas e o poder público? O que faz para tirar esses veículos que são um forte depositário, talvez pior que uma caixa d'água... Pior do que o vaso. Do que o vaso, não é? De possibilidade de expandir o problema da dengue. Não tem. Por qualquer aspecto, por qualquer viés que você possa querer encarar esse problema de veículos estacionados nas vias públicas e largados lá de qualquer jeito, não tem como imediatamente nós solucionarmos esse problema. A continuidade disso seria uma falta de bom senso total dos nossos administradores. Doutor, rapidamente. O senhor acha que vai haver desdobramento na Câmara Federal para o afastamento do presidente? Ou o senhor acha que eles vão ajeitando isso aí e vão empurrando com a barriga? É, eu vejo assim, sabe? Nós temos, estávamos discutindo esse problema da... Temos discutindo esse problema dos automóveis que ficam, há de eterno, paralisados, ficam estacionados irregularmente. E você traz um tema interessante mesmo para a gente juntar aqui. Olha, o Brasil estacionou, parou. Está paralisado. E paralisou nas ruas da amargura. Paralisou nas ruas das amarguras. E quem deveria, e quem deveria ir buscar aquele automóvel, o dono, parece que meteu o Brasil, o lulopetismo meteu o Brasil numa enrascada tão grande. E parece-me que a dona Dilma não está muito com vontade de solucionar isso, não. Então eu vejo e sinto como a única alternativa. Como estava falando aqui. Carros estacionados nas ruas de São Caetano, criando todo tipo de problema para o povo, doença, etc. Brasil estacionado, estacionaram o Brasil, o lulopetismo, na rua da amargura. E parece que ninguém quer tirar o Brasil dessa rua onde ele se estacionou. Fazendo um paralelo com o que nós estávamos com os carros abandonados. O Brasil está, pela classe política e pelo executivo, abandonado. O Ney Gonçalves Dias, um dos programas que nós fizemos, X da questão, que eu tenho a honra de fazer junto com o Ney Gonçalves Dias, usou uma frase que eu tenho repetido em todo lugar que eu vou. O Brasil está paralisado. Parou. E não tem quem dê um estímulo. Traga esperança para nós saímos desta quadra horrível em que colocaram o Brasil. Então, a pergunta sua, a sua colocação é, será que haverá, pode ser aqui, nós vamos ter uma modificação. Eu tenho dois caminhos só. Ou o Brasil, o povo brasileiro, exige todos os segmentos na sociedade civil. Sindicatos livres, não sindicato pelego, mas sindicato livre. As ABI, OAB, os empresários, os representantes do trabalho. Então, de uma maneira, exija duas coisas. Ou o impeachment. Ou que essa senhora renuncie para que se instale um status quo diferente e nós possamos imaginar que as esperanças serão renovadas. Porque quando você não tem esperança, quando você aceita a doença, quando você aceita a morte, você morre mesmo. Quando você tem lá seus problemas, os problemas da vida, mas você os enfrenta. Você está cheio de esperança de superar as dificuldades e os desafios que se lhe apresentaram. Então, do jeito que está, não nasce a esperança. Fica tudo cada vez mais mórbido. O veículo fica mais deteriorado, mais enferrujado. A ponto de acontecer uma catástrofe social, como muitos estão já imaginando. Ou seja, a volta de militar, que não tem fundamento constitucional para isso. Ou uma situação de confronto da sociedade entre aqueles que apoiam o nuropetismo e aqueles que querem uma modificação, porque não aguentam mais viver no Estado que está. Inflação descontrolada. Congresso, a Câmara Federal contra o Senado, o Senado contra a Câmara Federal. As indústrias paralisando, o desemprego generalizado. Todas essas coisas, principalmente a inflação, todas essas coisas não é um bom sinal para o futuro do Brasil. Então, eu espero sim, viu, Ney? Que haja uma modificação assim, que alente novamente a esperança. Então, eu vejo a princípio dois caminhos. Ou impeachment imediato. Pena que estamos chegando no final do ano. Mas, e que tudo paralisa, o impeachment imediato ou essa senhora Dilma renuncie a favor do Brasil? É, porque agora está, se o senhor ver, está uma insistência aí. Veja o senhor que coisa curiosa. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, diz que vai ficar, que a presidente está fechada com a proposta dele e que ele quer ajudar a presidente a passar por esse momento. Os assessores da presidente acham que ele não acena com esperança para o povo brasileiro, que só se fala em ajuste fiscal. Aí surgiu o nome de Henrique Meirelles, banqueiro, que foi presidente do Banco Central. E assim eles vão vivendo. É, vão vivendo. Agora, você vê, como eu estava, repito aqui. A Câmara Federal não se entende com o Senado. O Senado não se entende com a Câmara Federal. Sindicato, tem sindicato que apoia e outro sindicato. Com o mesmo interesse do trabalhador, dividido, sindicato, dividido. Inflação de todo tipo. Agora, inflação de todo tipo, desemprego, esses desastres que acontecem, que vai tirando ainda a esperança do povo. Agora, tem uma coisa também. O criador criando dificuldade com a criatura. O senhor Lula, pelo jeito, não quer, em hipótese alguma, que as coisas continuem do jeito que está. E está criando muita dificuldade e querendo enfrentar. É o que está na matéria dos jornais hoje. O Lula querendo tomar conta do governo da Dilma. A Dilma também querendo... Então, um desencontro até entre criatura e criador. Muito ruim para o Brasil. Estaremos de volta na próxima semana, aqui no canal 9.net, TV SC São Caetano e a web TV São Caetano, nossa co-irmã. Com a direção geral de Gustavo Baena e com a produção da Camila Luz. Ara Bess. Estamos encerrando, então, mais um programa X da questão com o experiente, com o denodado, o guerrido, firme, forte e de muito conhecimento das coisas do Brasil, o Ney Gonçalves Dias, que eu estou sempre honrado em fazer o programa com o Ney Gonçalves Dias. Então, um abração para você, nos acompanhe nos próximos temas, que o X da questão vai trazer temas de interesse nacional e temas de interesse para a nossa cidade de São Caetano do Sul. Um grande abraço, até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri